DJ maluca, o rei do eletrofunk A sua bunda mexe, quando a vibrate, a sua bunda mexe Você tocou no coração e foi direto pra rua Vai taca, vai taca, boda, vai taca, boda Vai taca, 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 boda, vai taca, vai taca, boda Vai taca, boda, vai taca, boda Santo menino e prende Santo menino e prende Pra frente, pra trás Santo menino e prende Santo menino e prende O que modifica o beat, a mano loja Wagner Wagner O que modifica o beat A sua bunda mexe O que modifica o beat A sua bunda mexe A sua bunda mexe A sua bunda mexe